E aí galera, beleza? A gente não tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o que tá acontecendo? Onde eu estou? Será que eu estou em Petrolina? Bom, como vocês viram aí galera, esse é o final alternativo, né? O final, se eu não me engano, é o B do Michael, onde ele morre, né? Ele acaba morrendo e existe um final alternativo, mano, em relação a esse. Pra onde o Michael vai depois da sua morte, mano? Ah, vai, 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 vira purpurina, vai pro céu, vai pro inferno. Hoje vocês vão descobrir a verdade pra onde que o Michael foi depois da sua morte, mano. Que isso, cara? Que isso, mano? Peraí, vou tirar minha câmera aqui. Minha câmera tá atrapalhando. Aí arrumei, olha lá. Que que é aquilo, cara? Tá embaçado. Que que é aquilo, mano? Tinha que mudar a câmera aqui, por quê? Caraca, onde o Michael foi, velho? Pô, galera, lembrando que isso aqui é uma série do canal, beleza? É mod, tá? E esses mods dão uma alternativa pro jogo, tá? Já falei aí, é pra não ficar enxergando o saco. O que que é aquilo, velho? Mano. Eita! Que diabo, onde que diabo eu tô, velho? Levanta, velho? Levanta, Michael! Eu não consigo levantar, velho. Eu não consigo levantar. Aí, levantou! Caraca, velho! O que que é aquilo, mano? Onde é que eu tô? E essa mulher aqui, mano? Tô de arma. Pera aí, galera. Eu vou investigar aqui. Eita! Olha quem! Que isso, velho? Caraca, moleque! Que que é isso aqui? É escolha ir pro céu ou pro inferno? Eu quero ir pro céu, velho. É aqui que vai? Onde é que vai? Me leva pro céu! Me leva pro céu! Que? Ah! Eu... Que isso? Maluco! Que isso, cara! Eu tô no iate! E essa mulher aqui? Mano, eu não sei que tá... Que lugar é esse, velho? Caraca, galera! São almas! Caraca! Que loucura, mano! Ih! Começou a piscar aqui a luz! Meu Deus do céu! Caraca! Ih! Eu tô bugando, velho! Sai daí! Nossa! Levanta! Eu buguei! Caraca! São almas, velho! Eu tô bugando, velho! Caraca, mano! Que bagulho bizarro! Mano! Onde é que eu tô, velho? É um iate, velho! Que loucura é essa? Será que dá pra voltar? Não sei! Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui! Não, não tem! Eu vi dois corpos flutuando, mano! Cadê? Sumiu? Que isso, cara? Olha isso! Ih! Meu Deus do céu! É uma cabeça! Que isso, cara? Uma cabeça pegando fogo! Olha, eu passo dentro da pessoa! Caraca! O Michael morreu e foi pro inferno! Aí, outra cabeça aqui! Ah, aqui eu vou ficar bugado, mano! Deixa eu voltar pra cá! Mano, que loucura! Eu vou voltar, mano! Será que dá pra voltar aqui? Dá, mano! Dá! E aqui? Vai pra onde? O que é isso, cara? Caraca! O Michael morreu e foi pro inferno! E essas pessoas aqui? Caraca, o cachorro pegando fogo, mano! Dá pra voltar? O que é isso? O Michael morreu e foi pro inferno! O Michael morreu e foi pro inferno! O Michael morreu e foi pro inferno! Dá pra voltar? Olha isso! Caraca, a mulher tá enterrada, mano! Que loucura! Que loucura! Tem um port... Que que é isso, cara? Ih! Oi, o que é isso, mano? Onde é que eu tô, galera? Que me jogou! Mano, que loucura! Eu tô perpétuo, véi! É um monstro! Ih, me jogou de novo! Ele não deixou eu chegar perto! Caraca, galera! Que bagulho bizarro, mano! Bom, galera, isso aqui é o port... É os três portais pro inferno! E o Jesus tá aqui! Caraca, velho! Muito top, mano! Muito top! Olha isso! Vamos voltar lá, velho! Vamos voltar lá! Esse aqui são os três portais pro inferno! É um final alternativo aí do Michael, depois da sua morte! É pra cá que ele veio! Bom, espero que vocês tenham gostado! Será que vai me jogar de novo? Vou tentar ir nele! Vou tentar ir nele! Me leva lá! Me leva lá! Me leva lá! Esse é o Capetão Master, velho! O Capetão Brabo! Ih, ele vai me jogar de novo! Olha lá, velho! Caraca, moleque! Que bagulho bizarro, mano! Olha, vai me jogar! Aí, me jogou pra ele! Bom, galera! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Até a próxima! Fui!